Bastante essa semana, Neymar por baixo, olha a chance, goooool E agora o que que faz? Não faz? Goooool Argentina Rio de Maria botou na frente pro mesmo, a velha ele tirou Goooool Argentina O Rafael vai partir lá pela direita, ele vai pra ela, no meio Vai, faz o gol, vai, faz o gol, Oscar Goooool Orebся O Rafael vai partir lá pela direita, ele vai Nancy O زal Então Mais E o gol! E o gol! E o gol!